Olá pessoal, vamos então aqui a duas conversas opcionais aqui mais à frente, vamos ali a uma plaquinha assim para bater a começar a puxar a conversa opcional. Até que a placa aqui, esta desliminização, ela vai começar a meter em conversa connosco e assim aparece a conversa opcional. Depois vamos ali àquela portongrão aqui atrás, só olhar ali para aquela cruz e estar aqui à beira deste portão e ela vai puxar o resto a conversa. Olhe me como eres em paradiso. Pessoal, agora vamos apanhar o primeiro tesouro aqui do capítulo 18. Sou um 8, estou todo neste. Depois vamos apanhar aqui o celular. Vamos subir aqui, nesta cena aqui, depois subimos cá para cima. Mas temos que subir para estas destacas aqui. Olhar bem para onde é que é, a pessoa vai saltar para ali. Estou a ajudar aqui. Estas coisas não parecem estáveis. E não são, tem cuidado. Bom dia. Olhe esses ossos. E vamos ali apanhar o segundo tesouro do capítulo 18. Vai descer aqui abaixo, está aqui neste esqueleto. E temos aqui a apanhar o pequeno mongolo. Vamos apanhar o tesouro do tesouro. Nós aqui vamos descer cá para baixo. Aqui está a Angel com uma estacaseta. Uma pessoa vai aqui ao lado esquerdo. Nada até lá. E vamos apanhar o terceiro tesouro do capítulo 18, meus amigos. Vamos aqui neste campo. Castiçal mongolo. E vamos então aqui ao próximo. Pessoal, vamos apanhar aqui apontamentos de aire. O primeiro aqui do capítulo 18. Vamos subir aqui isto. E solta para ali e desce por aqui. Por aqui, atenção à cabeça. Vai, vai, vai. Estava mesmo aqui em cima desta cama aqui. Alguém não gostava deste tipo. E vamos apanhar aqui. Outra nota antiga. Mais uma nota de apontamento diário. E vamos apanhar outro apontamento diário. Aqui, as mãos em baixo. Temos mais uma nota de apontamento diário. Olha, uma coisa aqui. Dirigida a Richard Wand. Sinado Adam Baldrige. Mas vamos ter aqui uma conversa alternativa. Ela vai descer. E vamos puxar aí a conversa. Sim. Estão a virar um ponto ao outro, mas um pouquinho. Tenância, paranoia, dinheiro. E depois vamos apanhar aqui o lúrgues. O desurbado aqui do capítulo 18. Vamos nadar até ali aquele lado. Então um pouco forte. Subimos isto. E mesmo ali naquele counter ali à beira da cascata. Não sei dizer, tá. Temos aqui o quarto deserro. A caixa circular mongol. Vamos ao próximo. Vamos ter uma conversa opcional. Descendo aqui para baixo. Ela vai começar a puxar a conversa. Estás bem? Sim. Estou bem. E tu? E uma pessoa começa a conversar. Está tudo gorido. Com alguma fome. E vamos ao próximo tesouro. Vamos aqui. É só nadarmos para baixo. Vamos até ali àquela ponta. Pois. Voltado abaixo da água. Ok. Anda lá. Vamos continuar. Vamos descer aqui para baixo da água. E temos o tesouro. O seguito tesouro aqui. Olha. Vamos tentar atravessar para esta casa. Vou deixar o lugar. Vim. Vou já atrás. de... Itália. Adereço de cabeça mongol. Vamos agora ao próximo. Exato. Batamos aqui um apontamento diário. Aposto que isto é do Gunsway. Pessoal, vamos agora aqui apanhar o... Seis tesouros. Vamos aqui ao apontamento diário. Vamos apanhar aqui um. O que é isto? Depois vamos aqui apanhar vários apontamentos diário. Um estão aqui em cima da frente. Já está. O outro está ali na lareira. Está ali... Mais um bocadinho à frente. Vamos apanhar depois ali outro. E estão aqui 3 apontamentos diários. O que é isto? Que Deus me perdoe. Pessoal vamos apanhar aqui o sétimo tesouro, temos aqui o sétimo tesouro, e depois temos aqui uma conversa opcional, aqui nesta cena onde tem aqui um chadito. Já era exatamente isso que ele era. Imaginas-te a receber ordens de um psicopata paranoico? Sim, parece o meu primeiro emprego. Quem? O produtor do teu programa? Não, o meu gerente da Macho Nacho. Trabalhaste no Macho Nacho? Foi quando andava no secundário. Usavas um daqueles chapéus? A questão é que o meu chefe era um psicopata paranoico. Ele era gerente de um Macho Nacho. Cuidadinho, ok? É uma carta. Assinado. 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 O senhor Tu sabe os nossos segredos. Há que agir depressa. Destruam a barragem, purificam New Devon. Cá está. Aham. E levem o meu tesouro pela passagem para o meu navio. O Tu e o Avery desentenderam-se. Estás mesmo surpreendido? Bem, acho que não. Toma lá. Obrigado. E... Vamos procurar essa passagem. Temos aqui o último tesouro 8, pessoal. Vamos abrir aqui esta porta, depois ter apanhado o apontamento. E vamos apanhar o tesouro 8. Vamos subir aquelas escadas todas até lá acima. E vamos apanhar o tesouro. Pessoal. Aqui é tudo e KGames Off. Espero que tenham gostado aqui da Luz da Caça, Tesouro e Apontamentos. Aqui tudo do Uncharted 4. E muito obrigado por assistirem KGames Off, my friends. Fui!